Olá pessoal, sou o corretor Barreto e hoje estou mostrando para vocês aí como que está o andamento da obra do Caco PC aqui na rua Sasaki. A torre já está lá no alto. Você que comprou unidades comigo, vou mostrar para vocês como que está o andamento da obra. Obra acelerada, a torre lá em cima. Você que tem interesse em comprar ainda, eu consigo algumas unidades, tá? Com preço bom, condição de pagamento. Olha só como é que está a obra. Empresa séria entrega a obra no prazo, tá? Entrega a obra conforme for tratado. Ó, então olha a torre, ó, a imensidão. Condomínio completo com lazer total, piscina, unidades com vaga e sem vaga. Pertinho da avenida Caco PC, uns 300 metros da avenida Caco PC, onde tem amplo comércio. Rua sossegada, rua com pouco movimento de carro, rua silenciosa. Então vale a pena, pessoal, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL